O gado está presente na tradicional Feira do Gado do município de Caruaru. Antes da gente continuar com o vídeo pessoal, por bondade, deixe o seu like, o seu comentário também, para que o YouTube possa recomendar o nosso trabalho e assim a gente venha continuar com o mesmo. Não esqueça, deixe o seu like, o seu comentário também. Para chegar a Feira do Gado do município de Caruaru é muito fácil. Você que está vindo pela BR-232 ou até mesmo pela 104, é só se dirigir diretamente ao aeroporto de Caruaru. Ao lado do aeroporto está acontecendo a Feira do Gado, que conta com o oferecimento do Rei do Milho Distribuidora. Você que é proprietário de casa de Pamonha, está precisando comprar milho verde? Então fale com o Davi do Grau. O Davi do Grau também comunica que dispõe de ração animal, a base de silagem de milho. Para contato é só ligar. BBB 819-99-03-1865. Também trabalhamos no oferecimento da BRS Capiaçu, o original da Embrapa. Pedidos e informações com o Paulo Brito. O Paulo Brito que também informa que agora está trabalhando com a BRS Curumi. Para contato é só ligar. BBB 83-99-340-9904. A partir de agora então, senta o dedo no like. Vamos conferir os preços. A gente começa os trabalhos nesta manhã de terça-feira, hoje final de mês, 31 de agosto. Leandro já está negociando o gado e o gado está agraúdo, né Leandro? É, mas foi bom aí. A partir de quanto aqui, Leandro? Eu vou dar 5.500, foi. Aqui é pelo pé. É. A rouba hoje está quanto aqui em Caruaru? 13 pontos. A gente observa que o seu gado está agraúdo, bem pesadão. É, bom. Fazendo a roubação de quanto, Leandro? De 18 a 19 rouba. Pessoas interessadas que quiserem entrar em contato com o Leandro, como é que faz? É, 820-392-99. DDD 81. Isso. Aqui pessoal, já tem gente dando uma olhada no gado, o pessoal está por aqui. Já observando e o negócio está sendo fechado. O boi pintado já está sendo negociado aqui, pessoal. Observe o garrote. O pessoal está colocando aqui para girar. E o garrote é manso, viu? Bom, além do garrote, também tem uma garrota. Olha lá. Observe aqui a novilha. Exatamente junto ao boi. Está saindo por quanto ali a novilha? 4.000. A novilha já está bem engarruda, né? Boa, boa. E o garrote? Está boa para o abate, né? Porque ela está vazia, não tem bezerro. E o garrotão? O garrote é 5.300. 5.300 ali, pessoal. Fazendo ali uma roubação de quanto, hein? Na faixa de 15 rouba. Quem tiver interesse, como é que fala com uma pessoa? Só vim na feira mesmo, falar com o Thales. Toda terça e terça-feira. Aqui pessoal, o Thales está com esse garrote. E segundo o Thales, ele é bem manso, né? Quem tiver interesse, tem que procurar o Thales só. O Cleberson acaba de chegar com esse boi bonito. Na verdade, são dois bois fazendo uma boa roubação, né Cleberson? É. Boa roubação. Uma média de quantas roubas aqui? Uma média de 16 arrobas. Você está pedindo quanto aqui nesse caramelo? 5.000. 5.000 reais aqui, pessoal. 5.000. E tem um pretão ali também. Faz quanto pretão? 5.500. Caso você não venha vender em Caruaru, tem telefone de contato? 93945374. O BDD 81. 81. Está cá em bora. Um chorinho aqui, Cleberson? Tem um chorinho, tem. Tem uma conversa, né? Aqui pessoal, esse é o boi de número 1. E temos o boi de número 2 aqui, ó. Você está acompanhando a tradicional Feira do Gado do município de Caruaru. A feira acontece todas as terças. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Para que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também. Na continuidade da Feira do Gado de Caruaru, observe o gado graúdo. E está a partir de quanto hoje? 290, 295, 280, tudo preço. Aqui é vendido na balança, né? Vendo na balança, vendo na perna. Quem diz é o camarada? Quem diz é o comprador. O que a gente quer, o que quiser. Falando em vender pelo pé, me mostra aí um boi bonitão e o preço. Esse preto fica 500. Certo. Esse fica 400. Certo. Ali tem de 4,900. Tem todo preço, né? Esse pretão aqui está fazendo a roubação de quanto? Ele dá uns 18 para 19. E tem um ajeitado cheio, hein? Tem um cheio, hein? Quem tiver interesse de comprar, fala... Benigo. A gente agradece aqui a atenção, pessoal. Na Feira de Caruaru, está aqui o gado na Feira do Dia 31. O gado está presente na Feira do Dia 31, ao lado do seu nem. Direto de Altinho para Caruaru, pessoal. Hoje o gado está graúdo. Está todo graúdo, é. O gado 14, 15, arroba. Olha, é um gado já bom para abate, né? Isso é verdade. Tem uma vaca lá na frente. Sabe quanta vaca, seu nem? A vaca é 3 mil. 3 mil reais. É. É para abate também. É para abate também, é. E os garrotos saindo? Esse garrotos está 4,200, um para o outro. 4,200 aqui. 4,200. 6 no total, pessoal. O telefone de contato, seu nem? É 95006182. O DDD é 81. 81, essa é verdade, Campos. Uma ajeitada aqui. E tem um choro. Ainda tem um chorinho aqui, pessoal. Quem tiver interesse, entre em contato com o seu nem. Seu nem está colocando a vaca no detalhe. Observe ali. E já tem gente entrando em negócio com o seu nem. O boi já está sendo negociado, pessoal. Está aqui, cidadão, já colocando preço. Colocou preço aqui, cidadão? Estou querendo comprar, mas o camarada aqui está saigado de mão o negócio. Está tendo chorinho, não, é? É, mas o homem está amarrado aqui. De quanto boi, cidadão? 2,6400. E aí, colocou preço ou não? Não, coloquei ainda não. Estou fazendo as contas aqui, mas ele aqui, para ver por quanto é que dá para comprar. O bicho está pesadão, né? É, o bicho é bom. Quantas arrobas ali na média? Ele, eu vejo 20 arrobas nele. Se o senhor comprar, vai levar para onde? Para Barreiros. Olha, litoral, né? Isso. Pessoal de Barreiros aqui, pegado na negociação, gente. Você está acompanhando a tradicional Feira do Gado do município de Caruaru. A feira acontece todas as terças. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Para que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também. A gente continua na Feira do Gado do dia 31 de agosto, pessoal. Final de mês, mostrando aqui os garrotes. Está fazendo uma média de pesagem de quanto aqui? Em média de 16 arrobas. 15, 16 arrobas. Um boi com 22. Está de quanto aquele bonitão? Aquele está ali a 6,800. 6,800. É. Os demais aqui, na média de quanto? Na média de 4,200, 4,100. O preço da arroba hoje em Caruaru? É, 185. 285. 285, pessoal. A média do preço da arroba depende do boi, né? É, depende do boi, né? Um boi gordo assim, média de 300 pontos. Para quem está interessado em casa, tem telefone de contato? 9140-3674. Fala diretamente com? Pedro. A gente agradece aqui o seu Pedro na Feira do dia 31. Aqui só boi graúdo, pessoal. Na Feira de Caruaru, o Seu Paulo chegou com esse garrotinho. E o garrotinho é manso, né, Seu Paulo? Manso, manso. É da sua criação, é? É. Eu adeus um vizinho meu lá, eu comprei lá ele lá. Muito manso. É um gado de procedência, né? É, com certeza, é. O senhor está vindo por quanto, Seu Paulo? 2,500. É a pedida? É. Mas tem um ajeitado aqui? É uma balançada aí para nós se ajeitar, né? Tem o chorinho, né? Tem o chorinho, é. Para sair o negócio. Beleza. Olha aqui, pessoal. O garrote é manso. Quem tiver interesse vai ter que vir na feira. Com certeza, é. Obrigado, Seu Paulo. Valeu. Aqui, gente. Esse é o garrote do Paulo. A gente continua na Feira do Gado de Caruaru a mostrar o gado pertencente ao Seu Mário. E tem até um garrote graúdo ali, né, Mário? Tem graúdo, um garrote graúdo bom, né? De quanto graudão? Graúdo está de 5 pontos. Fazendo quantas arrobas? Fazendo 14 arrobas. Já os demais aqui está a partir de quanto, Mário? 2,800. A vaca, 4 mil. Tem uma vaca também? Tem uma vaca. Está escondida ali, né? Está lá do outro lado. É parida ou solteira? Não, está solteira. É para descarte. Está de quanto? 4 mil. 4 mil. Está pesando quanto, aproximadamente, a vaca? Está a partir de 15 arrobas. Tem telefone de contato, Mário? Tem não, Mário. Tem não. Tem que vir aqui à feira. Tem que vir na feira, Caruaru, né? Olha aí, pessoal. Está aqui o gado pertencente ao Seu Mário, né? E a vaca está lá no canto, pessoal. Quem tiver interesse tem que vir à feira. Pessoal que segue Campos Salles e o plantão policial. Estamos aqui com o BRS Curumim. Novidade aí. Estamos trabalhando com capiaçu e também com curumim. Um capim que é de pastejo e ele proporciona, apenas com sal mineral e a sanidade do gato, com vacinação normal, ganhar de 800 até 1 quilo dia, certo? Capim altamente nutritivo, palatável, de pastejo, bem torcerado, muita folha. Olha aqui, pessoal. Capim extra, extra, extra. Quem quiser aqui comprar o BRS Curumim, entre em contato. Abraço a todos. Na continuidade da feira do gado de Caruaru, observe o gado graúdo, pertencente ao Seu Guedes. Está saindo a partir de quanto aqui, Guedes? 5,700. 5,700, um pelo outro. Um pelo outro, já vendi agora. A roubação do teu gado? 300 reais. Olha aqui, pessoal. Já tem gente chegando por aqui, dando uma olhada. Tem telefone de contato, Guedes? 9592-1211. DDD-81. DDD-81. Os dois estão fazendo uma roubação de quanto aqui? Na faixa de 20 rouba. O pessoal já está chegando, o pessoal está dando uma olhada. A gente agradece a atenção do Seu Guedes. O Pau Velho está pegado na negociação, pessoal. Está negociando esse bezerro aqui. Olha lá. O pessoal está colocando preço no bezerro. Já colocaram quanto aqui, Pau Velho? Eu pedi R$ 2,8 mil. Olha aqui, pessoal. R$ 2,5 mil. R$ 2,5 mil. Eu dava para R$ 2,8 mil, mas o preço de vender ele é R$ 2,7 mil. R$ 2,7 mil? Está conversando aqui, né, Pau Velho? R$ 2,7 mil. Não é para vender? Vender logo, tá? O negócio vende, mas não. Quem faz conversa com o Pinto é para de moça. Além daquilo ali, você está com mais outra aqui, Pau Velho? A vaca. Vendi agora. Está de conta a vaca? Vendi por R$ 3,7 mil. R$ 3,7 mil. R$ 3,7 mil. R$ 14, arroba de queimar a balança. É para abate aqui, né, Pau Velho? É, golda. Golda é... Só que nem eu não via. E o recado, Pau Velho? Eu mandei um alôzinho aos cabos, que é que estão gostando. Para Nathaniel ali de Acromei, quem me encontrou onde é o Pinto, disse que gosta, mandou eu falar nele. Nathaniel de Acromei. Aham. E... Nathaniel... Eu volto. Também para... Laude Nude, como assim, Hulk. Vá de Vá de Lás Grande. E de Lagoa também, hein. O mestre Lula, caminhoneiro, gente boa, disse que está assistindo direto. Lula, Iberim, Neguinho, juntado de Reinão, eu disse falar assim nele. Eu vou até tirar uma toada para Reinão, Neguinho e Iberim. Bora lá, Pau Velho. A toada, pessoal. Eu fui comprar um bicho da semana em Lagoa e o cara me disse, ah, é, tu tira aquela toada do som, eu mesmo. Diz, rapaz, fala nele. Aí eu vou falar. Ô, Reinão, presado amigo, escuta o que eu vou falar. Você mora em Lagoa e eu morro em outro lugar. Faz pena o homem nascer e ficar velho e se acabar. Em Iberim eu vou falar e quer um grande cidadão. Samata, garrota, boi, não vende fiado, não. Eu vou falar em Neguinho que é da mesma região. É isso aí, vamos brincar e casuar enquanto é, vive piriri e pororó. É desse jeito. Estou aqui em Caruaru vendendo gado bom e tem preço. E negócio é ligeiro, negócio velho não. E o cochilo é bom, tanto faz ter dinheiro que nem não ter. O gado já está sendo negociado, pessoal. Observe aqui, gado pertencente ao seu Fagundes. E o seu Fagundes falou que o gado chegou agora pouco de Sairé. De Sairé, meu amigo. Daí eu comi me dá essa noite. Tá falando de quanto aqui, a beza errada? Tá, três e duzentos, eu peço aí, três e oitocentos, todo preço aí, meu amigo. São todos machos, seu Fagundes? Todos machos. São dez. Dez cabeças. Tem um ajeitado aqui, um chorinho, não? Tem um chorão, chorinho, um chorão. Caso o senhor não venha vender em Caruaru, tem telefone em contato? Tenho, sempre eu estou na feira. Tem que vir à feira? É. Aqui, pessoal, o gado pertencente ao seu Fagundes. Você está acompanhando a tradicional feira do gado do município de Caruaru. A feira acontece todas as terças. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Para que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também. A vaca está sendo negociada, pessoal. Observe aqui, é uma vaca não, cidadão? É a moça, é a moça. É a moça, é a moça. É a moça, é a moça. É a moça. É a moça. E a anã, não? É a anã. Olha em quanto a vaca? Eu dou ela para três mil. É uma vaca de abate? É. Mas tem uma ajeitada aqui, um chorinho, não? Não, não, é três mil mil aí, Pedro. Bateu o prego e virou a ponta do bicho. Isso. Olha aqui, pessoal. Três mil reais. É uma vaca anã. Uma vaca está parida, a outra está solteira. Olha aqui, pessoal. Deixa só mostrar aqui a vaca parida. A parida está de quanto, padrão? A parida eu estou pedindo quatro duzentos. É uma vaca que produz leite ou só para a cria? Não, produz leite. Produz leite. Quanto? O leite dela é cinco, seis litinhos de leite. A camarada pode preparar o cuscuz? Pode preparar aí o café e chamar o vizinho para a mesa. Quantas crias a vaca tem? Está com três crias. Três crias. Tem uma novilha, não é? Tem uma novilha. Segunda cria, não é? Três e duzentos. Quatro e duzentos. Quatro e duzentos. E a solteira? A solteira eu estou pedindo três e duzentos. Três e duzentos. É, três mil e duzentos. Mas tem uma ajeitada aqui? Tem um telefone em contato? Eu não tenho o nome, o menino aqui tem. Pessoal, vai passar o telefone aqui. Afinal de contas, se o senhor não vende em Caruaru, as pessoas podem ligar. Isso mesmo, é, senhor. Você vê aqui o telefone, passa o telefone. Telefone é oitenta e um oitenta e vinte e quatro zero zero. O DDD é oitenta e um. Oitenta e um, isso. É o WhatsApp também, não é? Isso. Pode ligar que tem a conversa. É. Tem, tem. Aqui, pessoal, são duas vacas. A vaca está sendo comercializada na feira do dia trinta e um. Observe aqui, uma vaca parida, pessoal. Pessoal, já está colocando a vaca aqui no detalhe. O cidadão falou que é quatro mil reais. Quatro mil reais. O pessoal já está dando uma olhada ali. Vocês observam que é uma vaca parida e quem tiver interesse vai ter que vir à feira, pessoal. Está se aproximando aqui um boi. É uma vaca que produz leite, cidadão? É, cinco litros. Cinco litros aqui, gente. É da primeira cria. Olha, olha. Olha aqui, o cidadão está falando que é primeira cria. O Lu é assinante do canal e está na feira de Caruaru. O Lu, como é que está a feira? Está bem, hein? Meu Deus a Deus. Vamos dando uma olhadinha e pesquisando aí os preços. E quem são os amigos aqui? É, Adéilson, Adéilson e o Andes. Todo mundo de Riacho das Almas. Todo mundo de Riacho das Almas. Como ele está em Riacho? Está bem, graças a Deus. E a feira de Caruaru? Bem, graças a Deus. Tudo bom. Feira topada, né? É, verdade. Quero mandar um abraço aí para o meu pai, Zé Lidão. Obrigado aí, viu, Lu? Pronto, nada, João. Tudo de bom. A vaca é mansa, pessoal. E está parida. Observe ali, a cria está se escondendo. É uma vaca que produz leite. Isso. Aproximadamente quantos litros? Oito litros. É uma vaca de quantas crias? Primeira. Está pedindo quanta aqui na vaca? Cinco e trezentos. Mas tem um ajeitado. Tem, tem um chorinho aí. Um chorinho aqui, né? Olha aqui, pessoal. Cinco e trezentos é o preço da vaca. E a cria está lá do outro lado. O curral do doutor Sérgio está cheio de compradores, cheio de gado. Aqui o curral é sempre cheio, né, doutor? É, cheio. É uma benção, né? É uma benção de Deus. O pessoal chegando por aqui, o gado está a partir de quanto, doutor? Esses dois, eu estou pedindo dez mil. Aquele três duzentos, aí vai ficar três quinhentos. Os dois riem a mil e oitocentos. Mil e oitocentos. Mil e oitocentos. Atenção de quanto aqui? Quatorze arroba. Olha lá, pessoal. A quatro mil? Quatro mil. Qual o preço da arroba hoje, doutor? Trezentos e dois e nove. É, depende do boi. E o pessoal está ali acenando para o senhor, né? Para comprar boi. Quem é o pessoal aqui, doutor? É do Parque Milânia. Aí é do dois, gente boa, sabe daí, viu? Pessoal do Parque Milânia aqui, hein? É, acompanha ele. É tudo sabido, hein? É, mas só quer comprar barato aí hoje, está vendo? Sempre com chorinho. Chorinho, mas não tem jeito não. Oi? Aqui, pessoal. Olha o boi querendo sair ali. A gente agradece ao doutor Sérgio. Bom, quem tiver interesse vai ter que vir à feira. O gado está bonito. E tem também uma vacaria aqui, pessoal. Olha lá. Aqui é só vacas. Só vacas. Três e quinhentos. É, cada uma. Pare do que eu quis dizer o bom. Três e quinhentos as paridas aqui, pessoal. É, dois bons aqui, vai ver. Dois e todos bons. Sabe quanto bonitão, doutor? Cinco mil. Cinco mil, cinco mil aqui, pessoal. Capa de revista. O nosso amigo Jô está com esta junta de bezerros aqui, pessoal. É manso de carro, Jô? É só de cabreste, só de cabreste mesmo. Está saindo por quanta junta? Está saindo por 4300. É a pedida? A pedida, 4300. Tem ajeitado? Tem, tem sim. Um chorinho aqui, né? Tem, tem sim. Bom, para quem está interessado, de repente, em casa, falar com tua pessoa, tem telefone? É o 9471-2055. 81 ao DDD. 81 ao DDD. Importante dizer que você compra e vende. É, compra e vende por aí. Olha aí, pessoal. Está aqui a junta de bezerros. Deixa só mostrá-lo do lado de cá também, né? Quem tiver interesse, pode ligar. Você está acompanhando a tradicional Feira do Gado do município de Caruaru. A feira acontece todas as terças. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Para que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também. A bezerrada está sendo negociada, pessoal. E está na escadinha. Observe aqui. A partir de quanto hoje, Lucas? Vem de 800, 450. Depende do tamanho. E após. Esses aqui são seus também? É. A partir de quanto aqui? 800. 800 reais. O telefone de contato, Lucas? Oi? Telefone de contato? 991-94-4071. 87 é o DDD. É isso aí. Pode ligar aqui para o Lucas. Observe aqui. Essa é a bezerrada, pessoal. O Doquinha já está negociando. Qual é o gado aqui, Doquinha? Essa paridinha, Doquinha. Olha, vai com a parida. Vai com a parida e com o bezerrinho. O cara quer que faça o bezerrinho. Só quer dar 700, eu dou 800. Está vindo no bezerrinho, Doquinha? É. Mas eu vim de parida também. Certo. Está de quanto a parida mesmo? Quatro contos. Quatro contos. E essa eu não vim aqui, esse garrotinho aqui. Certo. Mas está demoralizado demais, Doquinha. O cara veio para 1.300 contos um garrote desse, que valia 2.500. E está de quanto aqui, Doquinha? Dois contos. Eu vendei por dois contos. Dois contos. Olha, quatro bezerrinhas assim. Certo. Três bezerrinhas. A dois contos, mas o cara nem o preço botou. O telefone de contato, Doquinha? 9171-5562. DDD-81. DDD-81. Procurar ali, próximo do Peão. Procurou o Doquinha lá, é na hora. E tem um chorinho, Doquinha? Tem um chorinho ainda. Ficou ajeitado. É na hora feito de carne, Doquinha. Esse é o Doquinha. Está aqui a vaca, pessoal. Olha lá. A vaca está bonita. A vaca está bonita. O Francisco está pegado aqui na feira de Caruaru, pessoal. E como sempre, os bezerros é na escadinha, né, Francisco? É, sim. É na escadinha, meu amigo. Do pequeno ao grande, né? É, do pequeno ao grande. Tem novinho mamando leite e grande já comendo, pegando ração, né? Os pegando ração estão de quanto? Os pegando ração tem a partir de mil. E tem a partir de menor, um pouco, de setecento. Certo. Setecento. E os pequenos, quatrocentos, trêscentos e oitenta. Vareia também, os pequenos. Entende? Depende do bezerro. Telefone de contato, Francisco? O DDD 87-9102-9378. Sempre tem a conversa, né? Tem um chorinho, né? Ajeitado. Tem, tem sim. O pessoal já está pegado por ali. E esse é o Francisco, juntamente com a Bezerrada, pessoal. Tá aí, portanto, meu caro navegante. A tradicional Feira do Gado do município de Caruaru. A feira acontece todas as terças. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Para que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também.